Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações. Fala rapaziada, como é que estamos? O John hoje está aí, o John está se escondendo ali atrás da Maia, começando a construção do triciclo dele. Nesse triciclo aqui, como eu falei, não é um projeto meu, é um projeto do John. Então, eu só vou ficar auxiliando ele aí nas dobras, na solda, mas é um projeto dele que ele vai fazer no jeito que ele quer ir. Eu, nesse caso aqui, sou assistente. Então, já começou aqui a fazer, já começamos a fazer aqui a traseira. Esse aqui é o tubo que vai entrar aqui, fazendo a traseira aqui e daqui vai começar a subir a traseira. Agora, o John está cortando os tubos ali que a gente vai curvar, para começar a fazer os braços do triciclo. Acompanha esse projeto aí, esse é o projeto, o triciclo do John, já deu nome? O triciclo azul. Esse aqui é o corvo, beleza rapaziada? Então, daqui a pouco aí já vou estar lançando esse primeiro vídeo. Essa é a primeira fase do triciclo do John, o corvo. Esse triciclo, como eu falei para vocês, ele vai ser cortado aqui. Vamos reconstruir toda a frente dele, vai entrar uma frente nova, roda nova, guidão novo. Vai ficar um projeto bacana aí. Vamos acompanhar aí, rapaziada. Vai ficar um projeto bacana aí, vai ficar um projeto bacana aí, vai ficar um projeto bacana aí. Vai ficar um projeto bacana aí, vai ficar um projeto bacana aí. Vai ficar um projeto bacana aí, vai ficar um projeto bacana aí, vai ficar um projeto bacana aí. Vai ficar um projeto bacana aí, vai ficar um projeto bacana aí. Pode... É, eu sei que vai ter aqui. Então rapaziada, dando continuidade aí, já foi curvado aqui os apoios laterais aqui do banco traseiro e agora vamos fixar, vamos soldar eles aqui e dando continuidade aí. Essa parte aqui vocês já viram, que é a parte que vai entrar aqui embaixo, né? Essa parte aqui depois ela vai ser soldada aqui e daqui vai vir o assento do treceiro. Então vamos lá, vamos soldar isso aí e já mostro pra vocês. Tô fazendo aqui um alinhamento com laser, tá? Pra poder ficar legal, o laser tá ali. Raquel vai mostrar pra vocês. E tá fazendo um alinhamento aí pra ficar totalmente na vertical. Não, não. Quando você corta a atleta, você corta ela assim. É, eu imaginei isso depois do nada. Deixa eu dar uma parte de lado. E aí E aí O que é que está acontecendo? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, então. Vamos lá. 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 Até a segunda fase. Vamos lá.